Meu Deus. Para a vitória! Ah, ele foi uma doida de barco. Apenas o seu corpo e a corretora! E aí Deixa eu ver se a live não caiu De boa O jogo com 40k é a série idiota totalmente besta Porque leva tudo a sério demais Isso deixa a série mais besta ainda e eu acho que essa é a graça Bom, eu sinceramente prefiro Fantasy Mas... Jogo para Jogo chato Vem para a galerinha O ruim de invasão vai começar a manter a災築acia do heriton de Chaos Eu estou surpreendido por que o inimigo estancou em todas O que é isso? Como? Como podemos enfrentá-los? As legions do caos? Trooper, se juntem agora! Sim, mãe. Os outros platoons vão voltar para o Bastion. Tenham essa posição, ou eles vão ser cortados. Salve, ultramarines! Qual é a sua situação, lieutenant? Como pode ser esperado, considerando que estamos envolvidos em todos os lados pela horde inimiga. Vamos voltar ao posto de command post, capitão. Estou falando mesmo de uma série onde pesquisa tecnologia é proibida, e os caras conseguem um grande espaço. Faz sentido. Será que não foi doido para pesquisa tecnologia até depois? O que é isso? Eu vou ser pesquisando. Eu vou ser pesquisando. Eu vou ser pesquisando. Estou pensando. Está começando para pesquisar. Está começando a pesquisar. Estes emparelos comastas coisas do técnico. Están começando para pesquisar minhas. Estás com mais equilibrados, E os caras estão aindaナs! Estres empolgadas, Estás com toda дома. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, não sei que é o rei inteiro. Eu não pergunto demais, eu não pergunto o negócio. O que é isso? 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 Acho engraçado que na lore os cara deixam as asas mega roubadas, mas tá com um nerf e simplesmente esquecem tudo que tinha antes. Tipo assim, tem lore onde fala que meio mundo do planeta foi destruído, mas não faz diferença nenhuma. Tem 300 mil milhões de planetas no 40k, né? Um, dois, não vai fazer diferença nenhuma. Esse é o problema quando você faz um universo focado tanto em galáxias e caramba pato. Faz parte. Faz o contato, Jonah. Os correnos estão nos pressionando estresando muito, tanto aqui e no Bastion. Fique com o Bastion. Fique com o Bastion. Fique com o Bastion. Fique com o Bastion. Não desculpe com o Caos Forçado diretamente para eu chegar em um arrago para você, para você. Eu deixei o desafio. O que é isso? Tem sangue no jogo? Nunca vi sangue nesse jogo. Capitão Titus, por aqui. Capitão Meira, isso é Bastion Primus. Nós estamos com um grande ataque, os orcs estão de volta. E eles cortaram o poder dos sentry. Todos eles? Eles cortaram o generator. Nós não conseguimos defender contra essas números. Temos que voltar. Os ultramarinos e eu quase estão em sua posição. Meira, fora. Estão em sua posição. Estou em sua posição. O rifle de plasma MK-12, fogo irado, dispara pulsos de energia capazes de causar dano a alvos blindados. Essa arma é mortal, por isso eu superaquei-se rápido, mãozinha para disparar, segura mãozinha para carregar o disparo. E o protagonista vem atrás. IMPERIAL GUARD, STAND YOUR GROUND, THE ULTRA MARINES ARE HERE! IMPERIAL GUARD, STAND YOUR GROUND, STAND YOUR GROUND, STAND YOUR GROUND! S désirRRRRRING! IMPERIAL GUARD, STAND YOUR GROUND! IT'S REAL MAIN eerily GRUP! ANGEL GROUND, STAND YOUR GROUND! OSCAR VIGINION, NO BELATIMENT! OSCAR VIGINS! O carro é grandíssimo. To the attack! 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 We need those sentry guns. Lieutenant, where is the generator? If you continue on, you'll find it at the end of our fortifications. I will contact you in space for power. Brothers, the guardsmen will need your help until the guns are reactivated. We will hold the line, Captain. Let's go! 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 I prefer to go with the Sentry, so he's very desperate. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! I'm happy! I mentioned theอกons are all covered! He's the��, so put your axe level up! Let's go! Vamos lá. Vamos lá. A vida foi de 100 a zero. Destrói-nos! E nós vamos saber, não tem medo! Não dá pra ser patente com o outro Squig. Só dá pra ser patente com o outro Squig. Só dá pra ter saudade daquela mochila jata. A mochila jata é muito boa. Não dá pra ser patente com o outro. 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 Mas o que foi? Vamos lá. O que é isso mesmo? O que é isso mesmo? O que é isso mesmo? Minha ajuda é a sua corrente do Emperor. O maior inimigo de um Ultra Space Marine É um degrau Essa parte aqui é tão difícil, imagina jogando o Trix E vamos ver Os peinamentos É um toque Outro Tchau! Caramba, é bem incurável. Caramba, é bem incurável. Tá parado aí, amigo? Vai ficar metendo dancinha ali. Espera a segunda leva agora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estão aqui no modo concentrado nem assim Eles vão morrer, meu coração! Estão prontos para morrer! Atcados para morrer! A CIDADE NO BRASIL 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 Comouldinho Acho que EMBRE O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 Eles passam na frente da arma Os inimigos do homem estão aqui Os inimigos do homem É a clínica que ér a doença O que precisamos disso se torna É uma vez que eles deixaram Os inimigos do homem Certo, pois eles precisam de eles Além disso Os inimigos do homem É um homem Uma coisa muito importante É um homem Vamos embora Eu não preciso ir para o Warp para tirar mais energia para essa dimensão Mas estou encontrando... Uma atividade... Uma atividade... Estava naiva para pensar que a minha incursão no espaço do Warp tinha sido desconhecido Alguém... Algumas coisas levam um interesse Quando eu estou aqui com as energias, eu sinto uma presença Puxando contra minhas defensas psíquicas Teste-me... Teste-me... Todos os trabalhadores da classe 9 e do mundo devem reportar para seus avanços, apesar da emergência Se eu não puder pilotar essa belezinha aqui que estou vendo na minha frente Esse jogo vai ser muito ruim Só digo isso Se não eu deixar pilotar... Eu vou ficar bem pixo Isso é isso, Ultramarines Se você puder lançar nossas mooringas, nós podemos trazer devastação para os invaders Os Renegades não estão guardados bem Entendido Tem os Jorn-Londas Tem os Jorn-Londas Tem os Jorn-Londas O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é que ele tem? Abaixa a mim, abaixa a mão de ele A CIDADE NO BRASIL A arma tem um tiro muito espalhado no meio A parada mesmo Agora vai A CIDADE NO BRASIL 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 Invictus se tornou admiradamente, Enoch. A varp-gate está fechando. Obrigado ao MACHINE-GOD. Descubrando todos os sistemas. Isso foi feito, Titus. Mas Nemarel e seus demonios ainda morrem livre. Embora ele esteja perdido neste mundo. E tudo mais desesperado para recuperar a sua força de poder. Ele deve ter a segurança, amigo. Boa notícia na fronte. Lieutenant Mirra reporta que a Flita Liberacion entrou o sistema. A Inquisition, provavelmente, vai ter a segurança. Talvez possamos retornar o dispositivo para eles. A Inquisition já falhou para impedir a sua exploração por caos. Ninguém deve usar o dispositivo, Andros, de novo. Contente o Lieutenant Mirra. E deixe-me divertir uma Valkyrie para nos pegar. Sim, Capitão. E deixe-me descer. A minha Valkyrie para mim. Encontre-se com a minha Valkyrie. A minha Valkyrie é horrível. 1,2,1,2,3,3,4,3,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5. Vou encaixar ela. Dá pra ter os dois boltroles de assalto e o... Ei Felipe, boa noite, tudo bem? Eu vou assim, cara com a coragem, vamos embora Eu acho que depois desse tiro aí eu vou salvar aqui E aí